Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Estamos vivendo um novo super ciclo de commodities? Acompanhe com a gente. Alguns economistas e analistas de mercado já começam a criar teorias e até mesmo imaginar que estamos tendo um novo super ciclo de commodities. Mas afinal, será que isso está acontecendo de verdade? E estamos entrando novamente num novo super ciclo de commodities? E é justamente isso que nós vamos discutir e conversar hoje. O aumento dos preços das principais commodities, dentre elas o minério de ferro e o milho, começam a alimentar principalmente a discussão de que estamos vivendo um novo super ciclo de commodities, em especial com o que aconteceu nos preços das commodities em 2020 e 2021. Antes, porém, é necessário entender. Quando falamos de commodities, é extremamente natural essa volatilidade, esta oscilação de preços. Mas a grande pergunta que fica é quanto destes movimentos se referem efetivamente a ajustes de curto prazo? Ou será que efetivamente estamos entrando num novo super ciclo de commodities? Mas afinal, antes até de continuar, o que é super ciclo? Um super ciclo se refere a uma situação onde a oferta é insuficiente para acompanhar o movimento da demanda, mas por anos ou até mesmo por décadas. Desta forma, os super ciclos das commodities correspondem a períodos longos, geralmente décadas, onde os preços das commodities são negociados acima dos seus preços médios, em termos de tendência de longo prazo. Você deve estar se perguntando, Haroldo, mas no ciclo normal de negócios, ou seja, naquilo que nós estamos habituados, nós temos uma oferta baixa, isso pressiona preço, o que retrai a demanda, e assim vamos seguindo o nosso ciclo natural. Porém, o que é diferente num super ciclo? Essa oferta é muito insuficiente, acaba sendo muito incipiente para o nível de demanda, de modo que nós temos uma duração de um ciclo muito maior ao redor de anos ou décadas, como comentei, e por isso o nome super ciclo. Para você ter uma ideia, você deve estar se perguntando, Haroldo, mas como assim eu demoro anos a oferta para responder a esse movimento tão forte da demanda? O exemplo típico que nós utilizamos é o caso de minério ou recursos naturais. Você não consegue descobrir e explorar uma nova mina, por exemplo, num curto espaço de tempo. Isso acaba levando até mesmo anos. E é justamente essa situação de inelasticidade da oferta que contribui para a duração deste super ciclo. Antes de falarmos especificamente sobre o cenário atual, ou seja, se estamos vivendo este super ciclo de commodities ou não, vamos fazer um olhar histórico. Vamos olhar para os dois últimos super ciclos de commodities. O primeiro super ciclo que eu gostaria de relembrar é justamente lá durante a década de 70 e 80, ocasiões em que nós tivemos os choques do petróleo no mercado internacional. Isso contribuiu indiretamente para o aumento das principais commodities e também dos fatores de custo de produção. O último super ciclo foi durante 2000 e 2010, justamente o período de maior intensidade de crescimento e demanda chinesa. Aliás, foi justamente o auge dos BRICS. Foi um período onde tivemos uma intensa demanda vinda e puxada pelo consumo dos países emergentes, em especial pela China. No entanto, este fenômeno começou a arrefecer, principalmente com a crise financeira de 2008, 2009. Você deve estar se perguntando, mas Haroldo, por que você está olhando para trás ao invés de olhar para frente, se nós queremos discutir justamente se estamos vivendo um novo super ciclo? A resposta que eu quero dar é a seguinte. O último super ciclo de commodities foi sustentado por um dólar, por uma taxa de câmbio, um dólar americano enfraquecido, desvalorizado. Lembre-se de que eu comentei que o último super ciclo foi durante a década de 2000, entre 2000 e 2010. Lembre-se do que aconteceu em 2000, a crise das ponto cons, a bolha das ponto cons. De lá para frente, nós tivemos uma desvalorização muito forte do dólar americano. E ao contrário, em 2008, por exemplo, atingimos o auge do valor do preço do petróleo no mercado internacional. Então, se eu olhar para trás, eu tenho uma situação onde eu tinha um dólar extremamente desvalorizado. O que eu estou querendo trazer é o primeiro argumento. Mecanicamente, um dólar fraco costuma levar a preços de commodities mais altos. Para explicar por que mecanicamente eu estou dizendo que uma taxa de câmbio, um dólar americano desvalorizado, implica em preços de commodities mais elevados, Vamos olhar pela ótica da demanda. Um dólar mais enfraquecido, principalmente para os países que são importadores, isso significa preços mais baixos de importação. Consequentemente, acaba impulsionando a demanda. Portanto, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é essa relação entre dólar americano e preços das commodities. E o segundo ponto que eu quero conversar agora diz respeito ao lado da demanda. Quando eu estou falando de demanda, a ideia justamente que vem apoiando este conceito de um novo super ciclo de commodities, diz que nós estamos enfrentando uma demanda reprimida em função da pandemia de Covid-19. E que com a reabertura das economias, à medida em que nós tivermos o avanço da vacinação, nós teremos uma demanda ainda maior e que consequentemente pressionará os preços das commodities. Do outro lado, favorecendo este argumento, muitos analistas dizem que diferentemente de outras crises, os governos vão abandonar as políticas de austeridade ao final dessa crise, mantendo, tal como já estão fazendo, as políticas de estímulo, tal como a política de estímulo fiscal adotada por Joe Biden nos Estados Unidos e tal como a política de estímulo econômico adotada pela União Europeia. Portanto, veja, falei do primeiro pilar, preços elevados de commodities mecanicamente estão ligados a um dólar fraco. Segunda característica, a ideia de um super ciclo está relacionada diretamente a uma forte demanda de commodities, vinda e valorizada por uma pressão de gastos do governo. O terceiro pilar que pode justificar justamente este cenário bastante clássico de super ciclo diz respeito à variável descarbonização. Diversos países e diversas montadoras, inclusive, já anunciaram que não produzirão mais veículos movidos a combustão interna, ou seja, utilizando diesel e gasolina, num futuro bastante recente. Você deve estar se perguntando, Haroldo, mas afinal, qual é a relação entre descarbonização, entre a produção de veículos a gasolina e a diesel, com o que nós estamos vendo com o super ciclo de commodities? A resposta é a seguinte, quando nós falamos da ascensão dos veículos elétricos, nós estamos falando de uma intensa demanda por alguns metais, dentre eles, cobalto, lítio e sulfato de níquel, ou seja, estamos falando aqui de commodities metálicas. Aqui eu estou trazendo uma provocação que alguns analistas fazem, que esta nossa transição energética para uma economia de baixo carbono irá provocar uma demanda muito forte, principalmente sobre as commodities metálicas. Quando nós falamos de um super ciclo de commodities, o mercado está relativamente dividido entre aqueles que acreditam num sim e aqueles que não acreditam. Dentre aqueles que acreditam que estamos vivendo um novo super ciclo de commodities, estão os otimistas de commodities do Goldman Sachs. Eles argumentam que vamos ter e estamos vivenciando um novo super ciclo de commodities em função da pandemia de Covid-19, que mudou drasticamente algumas condições. Em especial, o estímulo econômico dado pelos governos, os quais migraram os estímulos para a criação de empregos e projetos verdes, projetos sustentáveis, ao invés de projetos e políticas que versassem sobre a estabilidade financeira, tal como nós vimos no passado. Eles também argumentam o seguinte, que principalmente os recursos do plano de estímulo econômico de Joe Biden, bem como o New Deal verde, é o famoso pacote econômico da União Europeia, também focarão em investimentos que visarão a intensidade de carbono e projetos mais sustentáveis e, ao mesmo tempo, mais intensivos em commodities, principalmente as metálicas. Portanto, para a gente fechar a discussão daqueles que acreditam que sim, estamos vivendo um novo super ciclo de commodities, as razões, vem, dólar enfraquecido, taxa de juros praticamente zero no mundo como um todo, depois temos uma demanda reprimida em função da pandemia de Covid-19, por fim, pacotes e estímulos governamentais que ajudarão a impulsionar ainda mais essa demanda. Esta é a visão, especificamente, daqueles que argumentam que sim, agora, vamos olhar um pouco a visão daqueles que dizem o contrário, que não estamos vivendo um novo super ciclo de commodities. Aqueles que argumentam que não estamos vivendo um novo super ciclo de commodities, dizem o seguinte, que essa ascensão verificada nos preços das commodities é uma resposta das políticas de estímulo fiscal e monetário para combater justamente a pandemia de Covid-19. E que à medida que essas políticas se dissiparem, nós teremos um recuo do preço das commodities. A outra argumentação daqueles que dizem que não estamos vivendo este super ciclo é justamente a alegação de que essa transição energética irá ser mais lenta e irá demorar muito mais do que o forte crescimento chinês dos anos 2000, que perdurou e foi bastante propício para o bom das commodities. E, aliás, este grupo, que também diz que não, argumenta que talvez este ciclo esteja fortemente relacionado a um pequeno grupo de commodities, tais como as metálicas, neste processo, não se referindo a todas as commodities. Pessoal, veja que nós estamos divididos entre aqueles que dizem que sim e que não. Aliás, super ciclos de commodities genuínos são pouco frequentes. E, aliás, ainda é muito cedo para dizer se estamos efetivamente vivendo um novo super ciclo de commodities. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Espero que tenha gostado e, principalmente, nos acompanhe nas redes sociais. E, no YouTube, não se esqueça de ativar o velho sininho para receber as notificações sobre novos vídeos no canal. Valeu!